Eu vou lá agora no auditório, é a reportagem, Geraldo, agora? Eu fui até Brotas. 20 anos. 20 anos de uma saudade de que parece que foi ontem. Mas, Geraldo, você foi contar a história do cantor, do João Paulo? Não. Eu fui fazer o inverso. Eu fui contar a história, eu fui contar a história dessa vez, do pai. Fui contar a história daquele cara da roça, que mal sabia ler e escrever. Fui contar a história do pai, que deixou uma saudade grande, e deixou imagens nunca antes mostradas na TV brasileira. Fui ver como está a esposa do João Paulo, a Rose. 20 anos depois. E a filha, que quando o pai morreu tinha 6 anos. E hoje ela tem 25 anos. Eu fui lá para Brotas, para contar essa história, e mostrar para vocês, que a filha não é cantora. Mas vai aceitar um desafio. A mulher que só tinha a quarta série, quando o marido morreu. Pessoas maldosas se cercaram dela, para tirar dinheiro. E ela, uma mulher que tinha só a quarta série, hoje se tornou bacharel em direito. Essa linda história de como vivem mãe e filha de João Paulo, vocês ficam sabendo agora, 20 anos de saudade. Vim a Brotas, contar a história de um homem, que hoje vai ser revelado, no seu detalhe, como pai de família. Ele deitava na cama dela, esquentava o colchão dela, para depois ele tirá-la da cama comigo e pôr ela para dormir no quarto. Ele fazia isso. A RG de João Paulo. Com exclusividade, o jornalismo e a produção do Domingo Show, 20 anos após a morte de João Paulo. Ô João Paulo, aperta aqui, abre um corpo aqui. Às vezes, ela olha para mim e ela fala assim, o Jéssica, quando olha para você, eu levo para o seu pai. Aí eu falo assim, nossa, isso daí é bonito, velho. João Paulo deixou um patrimônio. Vocês vão saber desse patrimônio. Como que a viúva, a esposa e a filha transformaram as suas vidas. Verdadeiramente, uma mulher que tinha apenas quarta série. Quarta série. O João Paulo, para ter deixado o que ele me deixou, foi um pouco tempo de sucesso. Mas ele construiu um patrimônio que me garantiu ter a vida. Então eu precisava ser forte, eu precisava lutar. E eu não tinha escola. Conhecimento. Não tinha nenhum. Quantos anos de estudo? Nossa, olha, foram três, quatro, cinco, mais cinco de faculdade. O que vocês vão ver hoje, vai ser tão emocionante que vai marcar. Como estão os irmãos de João Paulo? Não fala nada ainda não, tá? Bom. A gente sabia do que tinha acontecido. Não tinha mais vida. E foi triste. Pesado. Você vai conhecer o local onde João Paulo conheceu a sua mulher. A história de amor de João Paulo de Rosa começou nessa rua, numa quermesse. Graças a quem? Uma coisa muito inesquecível, porque ele era muito meu amigo. Assim mesmo de conhecer ela, eu conheci ele. E foi nessa rua... Que isso aconteceu. Que o tempo foi passando. Que isso aconteceu. Mulher bonita, independente. Não conheceu um outro grande amor. Deixa eu ver se você cresceu mesmo. Deixa eu comparar aqui. Você mudou, hein? Mudei bastante. Estou uma mulher. Linda, João Paulo. Seu orgulho. E tua mãe passou um ano, dois anos, terríveis, né? Então, geralmente ela passou assim... Tem época de depressão, né? Muito, muito forte, né? Queria chegar perto dela, essas coisas. Depois, quando ela olhava pra mim, ela chorava, né? Aí é uma coisa assim que foi meio triste. Eu tinha que cuidar da minha filha. E eu cuidei dela. Eu devia isso pro João Paulo. Ele sempre pediu pra mim. Cuida dela. E é o que eu mais fiz na minha vida. Foi cuidar da minha filha. A partir de agora, você acompanha, na reportagem especial do Geraldo, 20 anos de saudade. O diário secreto de João Paulo. O dia a dia. Os últimos instantes. A filmadora que João Paulo, há 20 anos atrás, comprou com um só objetivo. Não só filmar os seus shows, seus sucessos, mas as imagens exclusivas de família. Aqui no nosso Domingo Show. 20 anos de saudade. 20 anos que parece que foi ontem. O seu contador de histórias hoje precisou vir até Brotas. Maravilhosa cidade de Brotas. Interior do estado de São Paulo. Terra das águas. Terra das cachoeiras. Terra da natureza. Para contar a história consagrada de um homem que 20 anos depois nos deixou uma saudade enorme. Na verdade, parece que ele foi por aí e a qualquer momento vai voltar. Não só pela sua música, pela sua vida, pelo seu amor à sua família, mas pela trajetória de sofrimento, luta e sucesso. Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Muitas vezes A vida nos faz ter sucesso sim Conseguir os nossos desejos e sonhos Só que muitas vezes Sozinhos Nós não vamos conseguir Aí de repente Deus E a própria vida Consegue colocar uma outra pessoa Em nossa vida Uma pessoa Que aparece E pronto Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão João Paulo e Daniel No especial Vim contar hoje a história De José Henrique Dos reis O cantor João Paulo Todos conhecem A trajetória Desses dois amigos De infância Um filho de um comerciante Agricultor Outro filho também De agricultores Pedreiro Que fazia a obra Que cantavam com duplas Separadas Depois se juntaram Fizeram sucesso Lutaram contra o preconceito Isso o Brasil já sabe Mas o que o Brasil ainda não sabe É a história Por trás de um pai de família Que amava sua esposa Que conheceu sua esposa Numa quermesse E que tinha E que tinha Uma paixão extrema pela filha Um homem Um pai de família Que através de uma filmadora Gravou vídeos E um diário secreto familiar Que nunca foi aberto Pela família de João Paulo 20 anos depois De sua morte Imagens exclusivas Que o próprio João Paulo Filmava Essa filmadora Que vocês estão vendo A filmadora Que João Paulo Há 20 anos atrás Comprou com um só objetivo Não só filmar os seus shows Seus sucessos Mas as imagens exclusivas De família Ele queria gravar A filha Que hoje tem 25 anos 25 Crencer A mulher Que fazia queijos Aqui em Brotas Que conheceu Numa quermesse Cantando E disse É a mulher da minha vida Que tinha acabado De se casar Grávida com João Paulo Ele queria ter Essa família Assim Registrada Como vivem hoje Roseni Barbosa A viúva De João Paulo E a única herdeira Jéssica dos Reis A esposa Na época Só tinha a quarta série Nada mais Nada Como fazer Para cuidar De um patrimônio Milionário Um patrimônio De milhões Terras E imóveis Que João Paulo Deixou Acreditem vocês Que essa mulher Guerreira Hoje se transformou Em uma advogada Saiu da vida Que ela tinha Para cursar Uma faculdade Para defender Os próprios direitos Da família E também Da filha A filha Para cuidar Dos imóveis Das terras E dos bens Do pai Acabou se tornando Veterinária Hoje Eu vim contar A história Não do cantor Mas do pai José Henrique Dos Reis Esse amor É tão feliz Estou apaixonado E só pensei Você a todo instante Morreu com 37 anos Hoje Ele estaria com 56 anos Eu vim contar A história Desse amor A primeira paixão Brotas Ano de 1986 Aquele amor De quermesse Aquele amor Da pracinha Que acabou Se tornando Juras de amor E logo No casamento E num fruto Uma menina Eu vim contar Hoje A história De pai De Jéssica Dos Reis Que agora Em julho Vai completar 26 anos As duas Que hoje Tem uma vida Muito simples Aqui em Brotas Vão abrir O seu coração E mostrar Como que depois Da morte Do pai E do marido Tudo se transformou A intimidade Que vocês vão ver Daqui a pouco De João Paulo Com a família Amigos As viagens De férias De João Paulo E Daniel Show Shows inéditos Todos eles Gravados Através Dessa filmadora Que pertencia Um pai De família Que amava Sua filha Um pai Que queria Construir O seu patrimônio E que desde Pequeno Tinha uma Verdadeira paixão Jéssica Aqui Aos 3 anos De idade Apenas 3 anos De idade A história Que eu vim Contar aqui Em Brotas Revela a história De uma criança Que aprendeu Já com o pai Desde pequena A gostar De música Bastante gente Vive perguntando Assim Nossa Jéssica Mas você Por que você não Seguiu a carreira De cantora Às vezes deve ser O sonho Do seu pai Só que é uma coisa Assim que eu Pensei primeiramente Em conseguir O meu sonho Então primeiramente Assim ó Ai gente Será que agora É o momento? Mas Geraldo Luiz Se Se Jéssica Se Jéssica Gostava Ou se Jéssica Aprendeu E cresceu Juntamente Com o pai A gostar De música Pai Por que Por que Por que Ela se tornou Veterinária Apesar Apesar de ter Se tornado Veterinária Quase 200 mil reais Quase 200 mil reais Para não ser mais enganada E para respeitar Esse amor eterno Do marido A esposa Resolveu Conhecer a lei Resolveu Conhecer a justiça Porque como advogada Ninguém A conseguiria Passar para trás Conhecendo as leis As cláusulas De um contrato Ela estaria cuidando Do próprio patrimônio Que o marido Em vida deixou Patrimônio esse Que vocês vão ver Nós estamos fazendo Uma homenagem De vida De amor 20 anos De saudade Mas contar a história Do pai Hoje Não é simplesmente A saudade Mas uma homenagem Cheia de vida Através de um homem Que escreveu Sua própria história Diante do sofrimento Imagine um pedreiro Um homem negro Lutando contra Um preconceito Um rapaz Que cantava Junto com o irmão Aqui em Brotas E que tinha como Parceiro Adversário O Daniel Que cantava Com outro parceiro E aí o seu Camilo Pai do Daniel Quando descobriu Olha tem um João Paulo Tem um rapaz aí É Que forte Um negro De uma voz aí Maravilhosa E aí o seu Camilo Foi lá Aí depois chegou O Daniel Falou pro Daniel Daniel Vou te chamar Aquele cara Pra trabalhar Aqui na fazenda Mas não vai ser Só pra trabalhar Não Vai ser Vem comigo Francisco Paz Vai ser também Pra cantar Junto com você Depois que a saudade Mudou Meu sorriso Não sou Mais de querer Pois quando se perde Um amor Tão profundo O resto do mundo Não vale também Eu posso afirmar a vocês Que o que vocês vão ver hoje Vai ser tão emocionante Que vai marcar Como estão os irmãos De João Paulo Nino Um dos irmãos A homenagem 20 anos depois O baú do João Paulo As fitas encontradas Que não vão só matar a saudade Lembra que eu contei a história Dos Zacarias Que todo mundo conhecia Todo mundo conhecia Os Zacarias Todo mundo conhecia O comediante Mas o Mauro Ninguém conhecia É isso que eu vim fazer Hoje aqui em Brotas Não vim contar a história Apenas do músico Do compositor Do cantor Eu vim mostrar O lado humano E de pai de família De um negro Pobre Talentoso E lutador Que amava a sua família A paixão que ele tinha Pela filha Uma paixão tão grande Que o fez Naquele dia do show Não dormir em São Paulo E vir para Brotas Porque a esposa Esperava Para a negociação De uma casa Uma casa Que estava sendo negociada Comprada E porque ele queria Estar perto da família O lado pai O lado pai O lado de amor De um homem Que se dedicou A família Em um dos momentos Mais belo De sua vida O céu O céu O céu De nada De nada Mais Para deixar Você Em paz E encontrar A minha estrela Perdida Histórias que marcam Nossas vidas E que ninguém sabia Mas que o seu contador De história Ressuscita através Da felicidade Porque o amor O amor nunca morre Eu só quero O seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma Paixão O que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não posso Aceitar José Henrique dos Reis O nosso João Paulo Nasceu no ano de 1960 Filho Do senhor Henrique Nery dos Reis E também Da nossa dona Faraildes dos Reis Agricultores Casal simples do campo Plantava feijão Amendoim Gente simples Seis irmãos João Paulo O filho De número 3 Todos esses sonhos Parecem impossíveis Pra nós Que somos do campo E a gente Ficava imaginando Naquela época Principalmente através Do rádio Aquilo que nós Queríamos ser Embora João Paulo Com seus irmãos Vivessem da roça O pai que ensinou A plantar Desde pequeno Acolher Desde pequeno Também começou A ter uma dependência Ouvir música João Paulo Quando era pequeno Ouvia com os irmãos Ao pé do rádio Sabe aquelas músicas simples? Aquelas músicas Sertanejas Aquelas músicas De sertanejo raiz Nascia Exatamente ali A vontade Dos irmãos Que ainda não eram pedreiros Mas queriam se tornar Através do trabalho difícil O sonho Em realidade Ano de 1975 Numa linha do tempo João Paulo Na idade Entre 10 e 15 anos De idade Forma uma dupla Com o irmão Nascia Nery E Nerinho Dois irmãos Que viam Através do sonho Distante do campo E também da dificuldade Dois irmãos Que iriam começar A crescer Iriam formar Uma dupla Que fez sucesso Na região de Brotas Começaram a tocar Em quermesses Começaram a tocar Em bares Em circos Começaram A fazer pequenas Apresentações Até mesmo Em festivais Vejam só Que a vida Nos mesmos Festivais Aqui em Brotas Nos bares Também circulava Uma outra dupla Adão E Daniel O futuro Parceiro De João Paulo Veja a foto Nery Nerinho Veja só O que o tempo E o que a vida Fez João Paulo Começou também A aprender no campo Um ofício Pedreiro Construir pequenos Cômodos Os irmãos Junto com os irmãos Fora trabalhar Da roça Ele era um Excelente pedreiro Trabalhava em fazendas Da região Começou a chamar atenção Aliás Aqui em Brotas João Paulo Fez muita obra Do outro lado Um homem Chamado Sr. Camilo Pai de Daniel Dono de caminhões Que queria também Fazer um filho cantor Sr. Camilo Acabou chamando Para trabalhar Na sua propriedade O João Paulo Porque viu Naquele garoto Naqueles festivais Olha Esse João Paulo Canta bem É mas ele faz Uns trabalhos também Ele é pedreiro E aí chamou O João Paulo Chamou O João Paulo Para trabalhar Na propriedade Viu A chance De unir O João Paulo Juntamente Com o filho Daniel Nino Um dos irmãos Montou um memorial Aliás Você é a cara Do seu irmão Melhor do que eu Ficar contando A história do campo Melhor Do que eu Ficar contando Quanto a parede O seu irmão Ergueu Porque contando Assim E no eu falando As pessoas Podem achar Que é mentira Ah tá Mas ele era pedreiro Mas só Só fez uma Obrinha aqui Lá Mas não foi assim Não né Trabalhou muito Bastante Sofrido E trabalhado De quem é Essa identidade Do João Paulo José Henrique Meu irmão De quem é Esta assinatura É dele Essa assinatura Se hoje Estivesse vivo 56 anos 56 anos Saudade Só ficou Saudade E agradeço Muito Pelos fãs Que ainda Não esquece Dele Né Geraldo E que vem Acompanhando De 20 anos Atrás Ele tá aí Mais vivo Que nunca Com certeza Você sabe Que eu não Vim falar De tristeza Eu não vim Falar de morte Ao contrário E também Não vim Falar do João Paulo Cantor Eu vim contar Eu vim contar a história Do João Filho Dele como pai Dele como irmão Então eu vim Porque o músico Todo mundo já sabe Mas a história Mas a história dele Como ele era Ele tinha um bronquite Muito forte Eu também tive E você sabe E você sabe E você sabe o que que sarou Ele Geraldo Bebeu um litro Quase um litro De querosene Enquanto você vai falando Aí olha pra lá Eu vou buscar uma foto Aqui dentro Vai falando Vai lá Vai falando Minha mãe Veio de encontro Ele tudo lambuzado Sem camisa Aquele querosene Tudo E falou E agora E graças a Deus Sarou E sarou até o Bronquite dele A gente trabalhou Muito no sítio Aí quando a gente Viemos pra cidade Fomos aprendendo A profissão De pedreira Essas coisas E tal E a gente O primeiro serviço Que a gente Foi fazer Foi Pair da casa Do Daniel Aí um dia O Zé Camilo O pai do Daniel Chamou O João Paulo Se não queria Fazer uma dupla Com ele E o Chico Meu irmão Que era um nerim Falou Ah Zé Você que sabe Porque é difícil Hoje seguir a carreira Tal Todas as coisas E ele foi Foi em 1980 Que os dois Formaram uma dupla João Paulo e Daniel João Paulo e Daniel Em 1980 Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Tudo esses tempos na carreira, até que um dia, infelizmente, acabou virando. Mas estamos aí, a gente lutando, tenho certeza onde ele está, ele está vendo tudo isso e ele está num lugar melhor do que a gente. Eu tive, logo dos tempos, um sonho com ele, que ele me disse, Nino, não vira as costas para ninguém. Quer dizer, alguma pessoa chegasse a perguntar, fã, que eu tivesse a representar ele. E é o que eu estou fazendo até hoje, quando puder. Essa foto que eu vou mostrar. Você. João Paulo. E dois rapazes que trabalhavam com a gente. Antes da fama. Bem antes da fama. Já com o pedreiro. Já com o pedreiro. Né? Você pode ver aí que, olha, a situação da gente, né? O cabelo, tudo, sabe? Que, né? Não, cantava assim lá no sítio com outro rapaz, mas não tinha ainda seguindo essa carreira. Dá uma olhada só, só pega essa foto aqui, tá, Chico? Por favor. Aqui está o João Paulo. Aqui você. É eu. Aqui você. Isso. O João Paulo aqui. É o João Paulo. E dois amigos de... Dois amigos que trabalhavam junto com a gente. Muito tempo. E ele não chegou a ver essa foto. Não chegou a ver essa foto porque estava com um amigo meu e a gente também nem sabia. Aí um dele apareceu com essa foto aí. A gente restauramos. E está aí de lembrança. Relíquio. Muito relíquio. Você sabia que o teu irmão tinha comprado uma câmera na época? Você lembra como era... Você lembra como era essa câmera? Não, não cheguei... Não tem lembrança dela. A Rose nos entregou a câmera dele. É? Olha. E essa câmera... Ela tinha várias fitas. Você não faz ideia que nós achamos nela. Nem imagino. Nem imagino. O teu irmão gravou um monte de coisa nela. Ah, deve ter gravado, sim. O teu irmão gravou, ele e a menina, a Jéssica, ele trabalhando no sítio dele, ele cantando. E eu vim mostrar essas imagens a você. Essas imagens ficaram guardadas 20 anos. Quer dizer que você não lembra dessa câmera? Não lembro. Não lembro. Então, eu vou te mostrar ela agora. Saudade, né? Vejam só o primeiro show da dupla João Paulo e Daniel, aqui em Brotas, em 1986. Quanta saudade. Vejam. Como que era o João Paulo com a Rose? Ah, ele se dava muito bem, né? Apesar do tempo dele ser bastante corrido, Geraldo. Mas se dava muito bem. Até quando ele comprou a próxima casa aqui perto da igreja matriz, eu estava trabalhando lá. Estava lá trabalhando. E sempre ele chegava de viagem, cumprimentava ela, né? Dava um abraço nela, cumprimentava a gente, estava trabalhando lá. E se dava muito bem os dois, sim. Apesar da vida ser muito corrida, mas... Amava. Amava. Aqui no bar, você fez um memorial pra ele, né? Você fez aqui um... Tem muita coisa sua aqui, né? Tem. Tem bastante. Tem muita coisa dele. Tem muitas coisas dele. Você me mostra? Então, vamos lá. Aqui, quando ele foi no Gugu. Quando ele foi no Gugu, foi dia das mães, que ele levou a minha mãe no Gugu. Dia das mães. Foi uma surpresa pra ela. Quem pintou esse quadro? Isso aí foi uma mulher de Piracicaba. Depois de uns seis meses que ele tinha falecido, e ela trouxe esse quadro, entregar pra minha mãe. Olha. Mas minha mãe não teve coragem de ficar com um quadro desse, né? Sendo um filho, né? Aí, daí ficou pro meu irmão Francisco. Aí ele acabou falecendo também. Aí passou pra gente. E tá aí. E tá aqui. Por falar do seu irmão Francisco. Esse daí. Nery, Nery. Isso. Aqui, aqui, quantos anos ele tinha? O João Paulo tinha quanto aí? Aí ele tava, acho que na faixa, mais ou menos, dos seus 18 a 19 anos. Por aí. E o Francisco já tinha seus 30 e poucos anos. Por aí. 40 anos, mais ou menos. Uns 40 anos. Uns 40 anos. Uns 40 anos. Bem, aqui o mural. Você vê aqui todos os LPs de João Paulo e Daniel. Que vocês vão ver na minha mão. Foi um sucesso muito rápido. Quando eles estouraram. Aí foi um estouro, né? Foi. Tem uma coisa engraçada, Geraldo. Que eles ajudavam a montar o coelhado, as caixas, tudo essas coisas. A aparelhagem toda. A aparelhagem toda. E na caixa tava escrito João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. E o pessoal, aqueles meninos, rapazados, que iam lá, vêm montar. E falaram, é o João Paulo e Daniel que vai cantar aqui hoje? Falaram, é o João Paulo e Daniel. Perguntavam, veio pra eles mesmo. Falaram, mas o João Paulo e Daniel já veio? Falaram, não, o João Paulo e Daniel vai chegar só na hora do show. Aí o pessoal ia embora dando coisa e a gente brincava, porque eles davam risada, né? Os caras que sofreram, o cara que foi pedreiro, roceiro, com muito orgulho. Muito orgulho. Roceiro mesmo. Roceiro. Roceiro. Tirava leite junto com a gente. Aí começou a ficar famoso. O cara que andava de cavalo, que não tinha dinheiro pra nada. Não tinha. Pra nada. Um cara que conheceu o cinema só depois de velho, né? Só depois de velho. Que cinema era? É. Imagina. Não sei ter história. Eu sou um cara romântico. 99% é romântico. Não, aí eu gosto de todas. Eu gosto da romântica, eu gosto da alegre. Porque a romântica realmente fala dentro do coração. Fala no coração, né? E a música alegre realmente mexe com o público. Principalmente nos shows, a música alegre é bem-vinda. Então, gente. Ela só quer viver um sol noco. Tô ficando louco. Tô ficando louco. Quem sabe? Ela só quer viver um sol noco. Tô ficando louco. Tô ficando louco. Pouca gente tem coragem de falar hoje, mas lutou contra um preconceito muito grande. Por quê? Teu irmão negro. Ah, mas será que... E é verdade isso. E o Daniel sabe disso. Será que um branco, um negro... Sabe que isso vai dar certo. Na época, porque o preconceito sempre existiu no mundo. Sempre existiu. E na época eles brigaram e o talento deles venceu o preconceito. A voz deles venceu. Foi verdade. É de arrepiar o que vocês vão ver agora. Não fala nada ainda não, tá? Isso aqui foi o primeiro violão que o João Paulo teve. Na época do sítio, que cantava sozinho, o primeiro violão dele. Aí ele mandou para um amigo dele fazer esse trabalho aqui. Já famoso ou não? Já famoso. Já famoso, mandou fazer. Mas infelizmente, Depois de seis meses, ele acabou falecendo. E ele nem chegou a ver isso daqui. E tem esse amigo meu. Daí ele falou para mim, depois de uns paio, de ano aí, depois de três anos. E falou disso daí, e mandou que eu trouxesse e pusesse aqui com recordação e de lembrança. Violão da roça. Violão da roça. O violão do sonho. Do sonho dele. Aonde começou. Pode ver que está faltando corda aqui, que quebraram. Que imagem que você tem do seu irmão com esse violão? Lá na roça. Tenta recordar para mim. Desse lá da roça, chegava à tarde. Somente assim de final de semana, vem durante a semana. E eu vinha para a cidade. Né? A gente já era mais adulto, essas coisas. Então a gente vinha para a cidade. E eu chamava ele. Para poder ele vir. Junto comigo. Vamos para a cidade, Zé? Ele falava, ah não, não vou não. Vou ficar por aqui mesmo. E tinha um colega meu que morava no sítio vizinho. O nome dele é o Valdir Julianeiro. E ele vinha lá, em casa lá, e ficava os dois. Até enquanto desse para enxergar, cantando os dois debaixo de uma árvore. Né? E ficava os dois lá, cantando lá. Quem é a senhora? Tudo bem? Tudo bem? Sua graça? Ieda. Tudo bom, Ieda? O que é essa jaqueta, Ieda? É do João Paulo. Conta para mim. Aí teve um dia na casa dele lá. Mas uma jaqueta pequena, parece uma jaqueta... Era o tipo que usava. Você pode ver lá na foto que era tudo meia curta mesmo. É muita recordação. Bastante, Geraldo. Você vai querer ver essas imagens que nós recuperamos do teu irmão, que ele próprio filmou? Gosto. Quem diria que um roceiro pedreiro, 20 anos depois, ia deixar tanta saudade? Da família, foi eu a única, a última pessoa que falei com ele. Ficou um pouco mais para frente aí. Tem uma chácara e a gente estava trabalhando lá, fazendo vestiário. E ele olhou no relógio. Falei, olha, Nini, eu estou indo embora que já estou atrasado, que nós tem um show em São Caetano. Tchau. Foi a última vez. De madrugada, recebemos a notícia. Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão Não dava para acreditar. Não dava. E minha mãe entrou naquele desespero. Quem foi avisar a gente, já faleceu, foi uma pessoa, uma farmacêutica, Nadir. Muito legal. Pessoa que fazia tudo por ele. E minha mãe entrou naquele desespero e queria que eu pegasse o carro, fosse aonde aconteceu o acidente, no hospital, que queria ver ele pela última vez. E a gente sabia do que tinha acontecido, não tinha mais vida. E foi triste. Pesado. Deus sabe de todas as coisas. Com certeza. Todas. Agora vocês vão conhecer a mulher que foi a responsável pela união do João Paulo e também da Rose. Uma mulher que levou a Rose, aquela menina simples, jovem. Olha, João Paulo e Daniel vão cantar aqui em Brotas, numa quermesse e tal. E aí, quando chegou lá, bem, quando chegou lá, essa história, vocês vão saber agora. Vem comigo. Depois disso, tanto mais, uma noite, pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida. Estou apaixonado, esse amor é tão grande, estou apaixonado. Uma história que começa exatamente assim. Se eu disser pra vocês, era novembro, ano de 1986. Exatamente onde estão os nossos dois atores. Nessa rua tranquila, calma, pacata, onde tem uma igrejinha até hoje. Acontecia uma quermesse. Era o mês de novembro, prefeitura fechava a rua aqui e o divertimento do povo, olha, vai ter a quermesse na igrejinha. E o povo aqui da comunidade, da rua Deputado Salles Filho, todos vinham aqui, todos vinham aqui. Barracas, maçã do amor, frango, quentão. Então, João Paulo e Daniel, começando a carreira, lutando pra serem felizes, um ano, um ano. E foi nessa rua Que isso aconteceu Que o tempo foi passando Que isso aconteceu Aqui nessa rua Depois disso aconteceu O casamento E depois A princesa A história de amor de João Paulo e de Rose começou nessa rua, numa quermesse Graças a quem? A Zerene Filho Tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu Nessa rua Nessa rua Eu vim aqui contar uma história que nunca foi contada, né? Não a história do cantor A história do amor Do pai Do marido Que até hoje Ninguém esquece É inesquecível Todos nós Como que você se sente 20 anos depois Sendo a ponte Que uniu a Rose Não o cantor Mas o grande amor A vida dela Que até hoje Ela não esquece Olha, eu me sinto Às vezes alegre Por ela estar aqui Por eu estar aqui Pela filha dela Mas é uma coisa muito inesquecível Porque ele é muito meu amigo Antes mesmo de conhecer ela Eu conheci ele Na minha casa Ele passava Ele Dizia Nissinha, eu quero café Nissinha, eu vim tocar Cantar um pouco com o seu filho Porque eu tenho um filho que toca violão E ele também queria muito Fazer dupla Com essa Mas assim Dia a dia Para extrair A distração dele E passava lá E foi lá então Que ele conheceu ela O palco aqui O palco aqui Muito bonito Tudo Até estava um pouco cansada Mas ela Ela se admirou Mas a gente via Que ele cantava Mas o olho dele Ficava fixado nela Terminando o show Eu falei Rosa, eu vou embora Ela falou Você vai embora? Vamos embora logo antes Senão ele vai dar carona Para a gente Vamos embora Eu falei Se ele der o carona Eu vou pegar Vou pegar carona com ele Porque é longe Eu estou cansada A gente virou Nós viramos aquela espina ali Aquela espina Já tinha pegado violão Já parou em cima da gente E disse Entra aqui Eu vou te levar Ela Eu não entre Vamos entrar E ela não entra Vamos entrar A Rosa não queria? Não, de jeito nenhum Temosa Não queria entrar Pôr nada naquele carro Falei, Rosa Eu estou cansada Vamos entrar E ela então Ali entrou Ela queria me pôr na frente Eu falei Não, você vai na frente Eu vou atrás Que carro que era? Você lembra? Era o Fuscão Fusca? É, aquele tal de Fuscão Sabe? Mas que cor que era o Fusca? Era branco E os dois dentro do Fusca? Os dois dentro do Fusca Você saiu E os dois na frente de casa Conversando Sim Mas depois Cada minuto Ou três minutos Eu estava olhadinha Assim pela porta Ela estava agoniada Para voar fora E ela depois Até me falou Você me lagou sozinha Ficou brava Depois ela gostou Sabe? E aí depois Quando ela saiu O que ela contou? Ela contou para mim Que ele era lindo Que gostou dele E que Nossa Como ele era bonito Como ele era Mas eu disse Você nem na mão dele Que eu gosto Nem na mão Você me lagou sozinha lá Nunca mais Eu já ia com você E quanto tempo Depois que você Começou a namorar Que ela chegou Para você E falou Amiga Estou namorando o João Ah, demorou, viu? Demorou uns meses Para ela Falar isso Para mim Eu ia buscar ela Na fazenda E ele fazia Deixar todo o meu serviço Até a minha intenção De te contar Deixar minhas cadeiras Para cima Todo o meu serviço Para ela doméstica Para ir pedir Para o pai dela A mãe dela Deixar ela posar em casa No intuito De ele ver ela E fosse um pouquinho De longe Aí outro dia Ele veio Para chamar ela Para ir ao cinema E aí começaram O namoro Oficial Oficial Mas foi difícil Ele pedir Para namorar em casa Foi muito difícil Adorável Obrigado por ter Me ajudado A contar essa história Em detalhes Que o Brasil Está conhecendo agora No mesmo canto Na mesma esquina Na mesma posição Está mais bonita Está mais forte Está mais inteligente A mulher que só tinha A quarta série Que se formou advogada Não só para defender O bem material Que o marido deixou Não Para provar a si mesmo A sua capacidade Para provar a si mesmo Que ela poderia ser capaz De melhorar Depois do desaparecimento Do marido Da responsabilidade De uma mãe Que ficou sozinha Com uma filha Que ela tinha o dever De cuidar E também de ensinar Rose é o exemplo Da própria vida De que a vida continua No mesmo canto Onde tudo começou Está linda Obrigada Você que é abençoado Demais Nesse cantinho Nesse cantinho aqui Nesse cantinho aqui Nesse cantinho Não dá para Não dá para imaginar Que tudo começou Numa rua tão simples Num lugar tão Que continua igual Que só aumentaram Duas casas Mas a calçada É a mesma A calçada é a mesma O pilar também Você estava exatamente aqui? Estava exatamente aqui Eu encostada aqui Não tinha esse muro Na época E o palco Era aqui No meio da rua? No meio da rua O povo aqui assistindo O povo assistindo João Paulo e Daniel Era uma dupla Que cantava na cidade Que tinha gravado O primeiro e o segundo LP na época E só Tudo que a Anissinha Acabou de contar Para mim é verdade? Tudo Tudo que ela contou É verdade Você deu um banho Nele desse jeito Assim de tanto tempo? Por que tanto tempo? Geraldo Meu pai era muito bravo Muito sistemático A Anissinha ficava morrendo De medo Porque ela falava Seu pai vai brigar comigo Sua mãe não vai mais confiar em mim Então tinha tudo aquele Aquela proteção Sabe? Aquela preocupação Tipo Ela vem para a cidade Mas ela está Está cuidada Está bem Quando nós chegamos aqui O show já havia começado Ele já estava No palco cantando Aí eu cheguei E encostamos aqui Porque tinha um pessoal Mais à frente E tal E ficamos assistindo o show Aí de repente Ela dá uma cutucadinha E fala assim Aqui? Aqui Eles lá? Eles lá E ela dá uma cutucadinha E fala assim Ô, o moreninho não para de te olhar Aí eu resolvi olhar Entendeu? Daqui Daqui Olhei Foi olho no olho Não paramos de olhar um para o outro Quanto tempo foi o namoro aqui? De olhar aqui? Quanto tempo? Ah, durante o tempo do show todo O show todo E aí ele falava Segundo, depois eu fiquei sabendo Por ele, né? Que ele falava assim para o Daniel Vamos acabar logo Porque eu preciso ir atrás dessa morena Era assim que ele Pelo menos foi o que ele me contou E a hora que a gente saiu Para ir embora Eu virei para ela E falei assim Nossa, Nisse Você nem me deixou eu Pegar um autógrafo Nessa hora eu estava toda assim Achando que podia, né? Pegar um autógrafo E eu falei assim Se ele gostar de você Com aquele jeitinho fino dela, né? Se ele gostar de você Ele vai vir atrás de você Ela fez desse jeito E não é que foi mesmo? Mal a gente virou a esquina E ele já estava atrás da gente Confusca Confusca, branco Só que aí eu imaginei o seguinte Que ele viria a pé, né? Aí foi aquela coisa De ter que entrar no carro Aí Entrou Não queria muito não Só que quando você entrou no carro Você também entrou na vida dele E ele entrou na sua? Sim, foi Só deixe nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto mais Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Deu quatro anos e meio, mais ou menos, né? De namoro, quase cinco anos Convivi com ele onze anos Uma vida, concorda? Ah, foi Foi sim Casamento aconteceu em noventa e um? Noventa e um De namoro, quase cinco anos e meio, mais ou menos, né? De namoro, quase cinco anos e meio, mais ou menos, né? A música era Planeta Coração? A música era Planeta Coração? Que tava cantando aqui? Ele tocava Planeta Coração? Tocava? Tocava já Só que o LP ainda não havia sido lançado Entendeu? Não tinha sido ainda Já tinha gravado, mas não tinha sido lançado E ele cantava Tinha muita gente aqui na hora? Ah, tinha um pouquinho, sim Pelo tamanho do bairro em si Pela quermesse Porque é um bairro mais afastado da cidade Tinha, sim Qual a principal imagem que te vem aqui, Rosa? A imagem que me vê é os dois no palco É o que eu lembro, assim Entendeu? Pra ser bem sincero, Geraldo Eu não lembro de mais nada Aquele dia eu cheguei aqui E eu me encantei por aquele negro Eu me encantei por ele Me apaixonei E minha vida passou a ser pra ele A partir daquele dia Amor à primeira vista? Amor à primeira vista Seu primeiro homem? Também, sim Eu vejo que você tem ele até hoje Guardado pra você, né? Eu tenho Eu tenho Porque ele foi uma pessoa muito especial Ele foi uma pessoa, assim Ele cuidou muito de mim Me leva na esquina onde ele parou com o Fusca? A esquina é mais... Tu lembra? Lembro, vixe Se lembro Não tem como esquecer Você sabia que ele vinha atrás de você ou não? Não 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 sabia Eu queria, lógico Mas não sabia Na verdade, o olhar é uma arma, né? Né, Rosa? É, o olhar é tudo, né? O olhar é tudo Você caminhou tudo isso aqui? Caminhamos Entendeu? Onde o Francisco Paz? E mais ou menos ali na frente Ele já chegou Na gente E pediu pra falar comigo Foi meu dia Foi seu dia Foi meu dia Era o mês de novembro, né? Novembro Por volta do dia 20 25 O dia exato, assim, eu não lembro Mais ou menos aqui, viu, Geraldo? Você não... Mais ou menos aqui? É Vai vendo quando o homem quer Parou o Fusca aqui Vocês aqui É E aí pediu pra falar comigo Tava eu e ela Começou aquela história, tipo Entra aqui que eu vou dar uma carona pra vocês E aí foi onde eu não queria entrar Na verdade não foi uma carona Era a viagem da sua vida Foi Foi Na grande viagem Foi Verdade Você tava entrando na vida dele e na tua Exatamente isso É Então quer dizer que você se tornou advogada Eu sou bacharel em Direito Eu ainda... Eu não me considero uma advogada Agora Você pode ser sincera comigo? Posso É verdade que você resolveu estudar E pra se defender Porque depois da morte dele Muita gente apareceu, né? Aquela coisa de... Sabe como que é, né? Geraldo, na verdade Foi assim Dois anos Por dois anos Quando o João Paulo faleceu Eu não vivi Eu falo que eu fiquei num estado vegetativo Reclusa Totalmente Então As coisas Aconteciam Entendeu? Eu não... Eu não posso falar pra você assim O primeiro ano como que foi Porque o primeiro ano pra mim Eu não sei como que foi Eu vivia dopada mesmo Tomando calmante E... E foi uma situação muito difícil Aí eu procurei uma psicóloga que já Né? Em Jaú E falei assim Que eu precisava ajudar a minha filha Como que eu ia fazer pra ajudar a minha filha? E ela era muito pequenininha Porque quando o João Paulo faleceu Ela fez... Seis anos Eu precisava ajudar E... E aí ela falou assim Olha Você precisa se livrar desses... Calmante que você toma Você precisa dar mais atenção Pra ela E... Vamos ver como que a gente pode fazer Eu falei Então tá Foi aí que eu vi Que eu precisava acordar Entendeu? Porque se eu não tomasse A frente E fosse cuidar das minhas coisas Cuidar da minha filha Eu perderia minhas coisas Tudo que ele lutou É muito difícil falar dessa época, né? Era uma época que ele lutou muito, né? Ele lutou muito João Paulo E ele lutou Ele pensou sempre na gente Eu precisava lutar Como eu disse pra você Eu precisava lutar pela minha filha E pelas minhas coisas Que eu tava perdendo tudo E eu não tinha escola Conhecimento Não tinha nenhum Conhecimento contratual Conhecimento financeiro De... Se alguém chegasse com qualquer documento Você corria na época O risco de... Perder tudo Eu assinei documento Eu foi... Eu perdi muita coisa Verdade, Rosa Verdade, verdade Me desculpa Quando me falaram Eu cheguei na época Não acreditar, sabe? Como que pode ter pessoas capazes De um momento de dor Aproveitar E tirar de alguém Diante da dor Mas Infelizmente É o que ocorre Infelizmente Tem gente pra tudo Geral E no momento Que você tá com aquela dor As pessoas pensam assim Ficou rica Ficou viúva Mas ficou rica A milionária viúva Nunca nem E outra Eles imaginavam assim Que a gente tinha um patrimônio Que não era o que a gente tinha A gente tem estabilidade Mas não era uma coisa Grandiosa Mas o mesmo que fosse Primeiro fruto De um grande trabalho Só não deixe nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida E esse dinheiro que você perdeu Foi muito? Chega a quase 200 mil na época Mas só que 200 mil na época Era dinheiro em 97 Valia Era muito Meu Deus do céu Mas foram coisas assim Negócios mal feitos E as pessoas Tirando proveito Então Surgiram muitas coisas Na minha vida Muitas coisas E foi isso que fez Se despertar Pra ir estudar? Isso sim Me motivou Geraldo Eu vou falar uma coisa pra você O primeiro dia Que eu entrei na escola Eu escutava Foi muito triste Eu quase que eu desisti Eu vi e falava assim Mas essa não é a viúvinha? Porque era assim Que eu era denominada, né? Primeiro dia de aula Eu tive torcicolo Porque eu não conseguia olhar do lado Eu não conseguia conversar com ninguém E eu assumi Encarei E fui em frente Graças a Deus E com isso Eu motivei a minha filha Que ela Tinha que também Lutar pela vida Eu acho que de tudo Que eu fui fazendo Foi uma forma De eu motivar a Jéssica Que ela poderia Encontrar dificuldade na vida Minha mãe Ela foi assim De tirar o chapéu, né? E por que veterinária? Veterinária, Jéssica Ela Ela foi criada com bichos O Fisca não parou aqui? Parou E olha onde você veio parar Os dois não cantavam numa rua Num palquinho? Cantavam E foram para onde? Ah, atingiram o sucesso Eu achei maravilhoso Essa volta por cima Essa tua capacidade Essa tua inteligência Essa tua coragem De se tornar Bacharel Uma advogada Para conhecer seus direitos Mas para provar Você mesmo Sua capacidade Para não ser enganada Para servir de exemplo Para sua filha E para provar Para você também Sua capacidade Eu busquei isso Eu sei Busquei Lutei Lutei Incansado Quantos anos de estudo? Nossa Olha Foram Três Quatro Cinco Mais cinco de faculdade Na verdade Deu Dez anos É Muito tempo Muito tempo Muito tempo Hoje Hoje Jéssica cuida do sítio Lá de vocês Dos bichos Trabalha em Aras É Ela Ela se formou Em veterinária Ela ficou um ano Em Aras Aprendendo A parte que ela queria Que é a parte de reprodução animal E agora ela voltou E está cuidando Cuida lá Do gadinho Que a gente tem na fazenda Ali no sítio E também no Aras Um dia me perguntaram O que a Jéssica era para mim O João Paulo era vivo ainda E ele olhou Antes que eu respondesse Ele falou assim Um presente de Deus E realmente A Jéssica foi um presente de Deus Era um xodó essa menina para ele Nossa Que cuidado Demais Demais Que chamego Era incrível Porque Tinha uma menina para brincar com ela em casa E Mas ela não podia ter Machucados Essas coisas Ele não gostava Não podia alterar a voz com ela Tinha que chegar E falar sempre baixinho com ela E ela era toda mimadinha Ela era toda assim A hora que ele chegava Ela fazia manha mesmo E eu vou ser bem sincero Como esposa Eu adorava que ela fazia manha Para cima dele Porque ele cuidava mesmo Ele chegava de madrugada Ele ia lá no quarto dela Ele deitava na cama dela Esquentava o colchão dela Para depois ele tirar ela da cama comigo E pôr ela para dormir no quarto dela Ele fazia isso É umas coisas assim Ele foi um pai Eu acho que Se ele tivesse vivo Acompanhado o crescimento dela Ele Ele teria sido um pai maravilhoso Isso aqui que eu estou fazendo Na verdade Você sabe que é uma homenagem Isso aqui é uma homenagem Não estou falando aqui do cantor Hoje não é do cantor Hoje é do amigo Hoje é daquele roceiro Daquele pedreiro Que se tornou marido Que se tornou pai É esse lado O meu lado cantor Porque o lado cantor O Brasil é esse Eu já não aguento mais ficar Desse agarra a garra no portão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Só quero que você confirme uma coisa para mim Que às vezes a gente fala E as pessoas em casa Com tanta coisa, né? Ah, esse pessoal de televisão fala demais Só bem Fecha a janela Só pelo sorriso Acho que eu já Vocês querem ainda a resposta Depois desse sorriso? Ah, Brasil Mas só para verem Que esse programa é sério De quem é isso aqui? Do João Paulo É show de bola Esse aqui, ele gostava muito dessas coisas De foto, de filmadora E tudo que surgia na época Porque isso aqui é de 92 Isso aqui na época era... E aí ele comprou Para poder fazer as filmagens Ele gravava tudo A gente tinha um ditado uma coisa Quando nós compramos a fazenda Nós compramos também duas cadeiras Uma de balanço E uma cadeira do papai De madeira E a finalidade dessas cadeiras Era o seguinte Porque quando ele ficasse velho Que ele não fosse mais cantar Entendeu? Ele iria assistir tudo o que ele fez Você está de brincadeira? Não Então era para mim fazer crochê Posso te falar uma coisa? Essas cadeiras existem? Existem Você vai ter que me mostrar Hoje Hoje eu consigo conviver Com a ausência Entendeu? Mas Eu sei que um dia a gente vai se ver Um dia a gente se encontra Entendeu? Tenho certeza disso Minha mãe me viu um dia na televisão Ela sonhou comigo a vida inteira Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar O dia que eu estrei na Record, no dia 7 Dia 8 ela morreu Eu falei impossível que a morte ia matar uma mulher daquela Não ia Não A morte não podia separar um grande amor assim não Para nunca mais Não Foi muito O Brasil foi triste A ausência dele Imagine para mim Para mim foi Mas eu Você reergueu? Me reerguei Me reerguei Porque eu tenho uma Eu tenho uma pessoa muito linda que precisou de mim Entendeu? Eu acho que eu fui Eu fui capaz de conseguir Passar o que eu passei Que não foi fácil E eu fui por causa da minha filha Da onde ele veio? Como o João Paulo Foi uma pessoa que aprendeu a tocar violão sem nunca ter feito uma aula Ele aprendeu a cantar Sem professor Sem professor, sem nada Um menino humilde Ele era pedreiro Ele custou Ele custou Ele pagou As despesas Da minha gestação De cesárea De parto Essas coisas Com serviço de pedreiro Mesmo ele cantando Ele não deixou de trabalhar Cadê a Jéssica agora? A Jéssica Geraldo A Jéssica está trabalhando No Aras Hoje é dia dela ir para o Aras Essas citas ficaram guardadas Que estavam aqui 20 anos Por que você Você não decupou? Por que você não mandou recuperar as suas citas Para vocês ficarem assistindo? Por que vocês nunca viram essas imagens? É uma pergunta difícil Geraldo, foi o seguinte Eu sofri muito Com a partida do João Paulo E é muito difícil para mim ver essas citas E eu não podia desfazer das coisas dele Como? Você não desfez de nada? Nada Eu só Só doei as roupas dele Porque a Jéssica me pediu Porque eu mexia muito nas roupas dele Então eu tinha que tirar Colocar em cima da cama E depois eu guardava tudo de novo Então ela virou para mim e falou assim Mãe, se o meu pai fosse vivo O que ele fazia quando as roupas dele não cabiam mais nele? Ela era pequena Aí eu peguei e falei assim Ela lhe doava todas Ela falou Então vamos fazer isso Ela falou Tem gente que está precisando Aqui dentro do guarda-roupa Elas não vão fazer servir para nada A não ser para trazer tristeza E aí doou tudo? Aí doamos tudo Mas as fitas? Não As fitas ficaram comigo Mas eu também não assisti Está preparada para ver? Vou perguntar uma coisa para vocês Você não vai gostar do que eu vou perguntar Mas você sabe o que eu pergunto Mulher bonita, independente Não conheceu um outro grande amor Não se permitiu? Não Não Por quê? Porque Geraldo Antes Antes de você falar assim Mulher bonita, independente Eu sou uma mãe E minha filha sofreu muito Eu precisava cuidar dela Eu não tinha tempo para poder Me permitir viver alguma história de amor Ou qualquer coisa nesse sentido Eu tinha que cuidar da minha filha E eu cuidei dela Eu devia isso para o João Paulo Ele sempre pediu para mim Cuida dela E é o que eu mais fiz na minha vida Foi cuidar da minha filha Onde foi ele? Ah, isso aí foi um programa de televisão Que a gente Que ele levou Ele levava a gente, né? Para tudo Olha só E aí ele estava Comendo alguma coisa Como sempre Porque ela comia com ele, né? Comigo não Tinha isso também Até isso? Até isso Essa vontade dele De filmar as coisas De tirar foto É para poder Acompanhar o crescimento dela O desenvolvimento dela E no dia Que aconteceu o acidente dele Ele... A gente trocou O celular Ele saiu Levou o meu E eu fiquei com o dele Ele ligou justo no horário Que ele sabia Que eu ia levar ela para a escola E aí ele conversou com ela E eu escutava Ela falando dentro do carro João Paulo Eu te amo Fica bem Quando eu peguei o celular Ele estava chorando Eu falei Alguma coisa que está acontecendo Com o João Paulo Porque o João Paulo não está bem Vocês vão conhecer agora A Jéssica A filha E vocês vão ver Que trabalho lindo Que ela faz Você me leva lá? Levo Vamos lá Aguenta coração Domingo show Seu contador de histórias Voltando ao passado Que parece estar Mais presente Que nunca E aquele novembro Daquela quermesse Continua exatamente aqui Principalmente No coração Daquela mulher Ela foi embora E agora Voltou Deus se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Que lugar hein? Esse lugar é lindo né? Como eu te prometi A Jéssica Ela trabalha aqui É um Aras aqui? Aqui é um Aras Aras do Dr. Paulo Aulner Dr. Paulo Parabéns pela propriedade Que eu vou dizer uma coisa Dr. Paulo O senhor não tem Uma propriedade rural não O senhor tem um canto Do paraíso Vou mostrar uma coisa Para vocês agora Francisco Paz Dá uma virada Vem cá Vem cá Rosê Por favor Olha só Gente Dá uma olhada Devagar comigo Francisco Paz Por favor Quero que vocês olhem Olha isso aqui Que paraíso Que coisa maravilhosa É um sonho né? É um sonho E é nesse pedaço de sonho Que a tua filha trabalha Trabalha Realiza o sonho dela Agora A pergunta Que todo mundo está falando Que o Brasil está fazendo Mas mãe Por que você não Obrigou a sua filha A cantar igual ao pai Se tornar cantora Não tinha que ser veterinária Tinha que cantar Sabe aquela obrigação Aquela herança De Se o pai cantar Se a mãe cantar Tinha que cantar Na verdade A minha casa Era silenciosa E Um dia Eu muito Eu estava triste Na minha casa E de repente Eu escutei um barulhinho De violão E a Jéssica Nessa época Ela devia estar Com uns 10 aninhos Mais ou menos E Aí ela Eu saí da cozinha Entrei na sala E ela estava tocando O violão Tentando bater Pegar O violão E a partir daí Eu Minha casa deixou De ser silenciosa A partir daquele dia Eu respirei A partir daquele dia Eu voltei a viver Eu ensinei Para a Jéssica Que A vida de artista Não é uma vida fácil E o pai dela Sofreu muito Sofreu Sofreu preconceito Sofreu Na situação dele Por exemplo Ele era uma pessoa Muito apegada Com família Então Essas viagens dele A quantidade de shows Que ele fazia Então ele tinha Muita saudade De casa Sei bem o que é isso Sabia? Eu acredito que você sabe Você sabe disso Nossa Quando eu fico longe Do meu filho Que televisão Bem Você tocou no assunto Era 25 Você viu teu marido Três vezes por um Pra mim estar com ele Eu tinha que viajar com ele Se não Não, a gente não tinha ele Você sabe que eu sou cavaleiro, né? Você não vira que eu chamo o cavalo Cavalo, hein? Sério? O que? O que? E você não veio agora, hein? Falhou É Melhor continuar contando a história Vamos Na televisão Aquilo é o Cristiano? É, ele vai te levar Até onde Te conduzir Até onde a Jéssica está E aí, Cristiano O que você faz aqui? Eu trabalho com os cavalos E o cocheiro? Cocheiro Ah, é Então quer dizer que a Jéssica Cuida bem dos animais aqui? O ideal é que é veterinário aqui Olha isso, ó Quantos bichos ela cuida aqui? Tem uns 46 cavalos aqui E três garanhos Tá com 25 anos ela hoje, né? 25 Segura? Aham Então quer dizer que a senhora É apaixonada por animais? Sim, bastante Por quê? Fique aí, por favor Por que você não foi cuidada de cachorrinho? Na verdade é assim, sabe? Eu sempre tive, desde criança Uma certa paixão por cavalos, né? E sempre gostei muito, assim Da parte de fazendas Essas coisas assim Deixa eu ver se você cresceu mesmo Deixa eu comparar aqui Você mudou, hein? Mudei bastante Você tornou uma mulher Linda É claro que hoje com a internet É só você dar um Google Você encontra Foto de quem você quiser Recupera Mas nada como a televisão E de um programa como esse Que conta histórias Pra mostrar Pra você Aonde você está Vivo E que você está nos ouvindo João Paulo Que tua esposa Não ex Não viúva Mas que a tua esposa Continua te amando Que nós continuamos te amando E que aquele cuidado Que você tinha Com aquela princesa Com aquele cuidado Todo especial Você passou pro coração dela Porque Hoje ela é uma salvadora Também de vidas E eu tenho certeza Que onde você estiver E nós sabemos Onde você está João Paulo Seu orgulho 20 anos de saudade É Mas Geraldo Luiz A Jéssica Não quis seguir As mesmas A mesma vida Se tornar cantora Não Mas nós vamos ter Uma surpresa Para o público Hoje a Monancia É uma surpresa Para o público O trabalho da Jéssica Como veterinária É lindo E olha E E não é patricinha não É colocar a mão na massa mesmo Fazer inseminação Uma mulher Inteligentíssima E as fitas Que o próprio João Paulo gravou Que ele queria E mais ainda A última música Que João Paulo deixou Em vida A última música Que João Paulo deixou Em vida Para a mulher E sabe quem vai cantar Essa música Jornalismo Novas informações Agora sobre a morte Do cantor Belchior Ao vivo Meu companheiro Maurílio Goldener Que está aqui na Record Trazendo as informações A morte do cantor E compositor Belchior Agora sim Maurílio Com novas informações Boa tarde Maurílio Geraldo Boa tarde novamente Olha só A funerária está neste momento A caminho da casa Onde morava o Belchior E a esposa Em Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul A funerária vai recolher o corpo E levar até uma cidade vizinha Para aqueles exames Do IML E depois desses exames É que será possível dizer A causa da morte Nós conversamos também Com uma vizinha desta casa A vizinha comentou Que o Belchior E a esposa Moravam lá Sozinhos Só os dois E que ela ouviu Um comentário da esposa De que a família do Belchior Tinha um problema De histórico De doenças do coração E que portanto Essa pode ser uma das causas Da morte Do que aconteceu Já que o Brasil Se despede de Belchior Ele morreu ontem à noite E hoje de manhã Foi divulgada Essa informação Nós também falamos Com uma sobrinha do Belchior Que mora na cidade de Sobral A cidade onde ele nasceu Está lá no Ceará A família de lá Também está muito consternada Está muito abalada Com a notícia Mas já iniciou os preparos Para uma cerimônia Para um velório E para o sepultamento Inclusive existe a possibilidade De haver um pequeno velório Na capital do estado Em Fortaleza E só depois A cerimônia final E o sepultamento Em Sobral Geraldo Muito bem Agora Maurílio Pelo que nós entendemos Ele morreu Então ele morreu Lá dentro Da própria casa Foi isso? Isso Ontem à noite Em Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul E também Pelas informações Pelo jeito Problemas do coração Isso Foi uma informação Que uma vizinha Teria ouvido Da mulher Comentou A mulher comentou Com as pessoas Que estão lá Muitos jornalistas Inclusive Estão na porta Da casa da família Neste momento E ela chegou A comentar Que ele estava bem Estava até compondo Ultimamente Mas que a esposa Depois do que aconteceu Teria comentado Desse histórico familiar Relacionado a doenças Do coração Geraldo Bem A perícia técnica Esteve no local Os peritos Estiveram no local Polícia Para ver se poderia ter Marca de violência Alguma coisa Mas não foi nada disso Foi uma morte Natural Durante todo esse tempo Belchior Estava muito recluso De 5, 6 anos Para cá Ninguém encontrava O Belchior Ele não queria Gravar entrevistas O domingo show Nós tivemos Uma grande aproximação Com a família Do Belchior Que no primeiro Segundo contato Até Nós estávamos já Todos certos Para gravar Eu iria gravar Com o Belchior Mas depois Decidiram Não querer mais Nós respeitamos a família Porque nós Não forçamos E aí depois O grande mistério Qualquer um De nós jornalistas Queria saber o seguinte Ele circulava Muito pouco Ele não queria Mais televisão Ele não queria Mais essa questão De fama Que cansa Que chega uma hora Que realmente Se a pessoa não tiver Um preparo psicológico Do que você quer Na vida Essa questão Da fama Cansa E ele Pelo jeito sim Porque ele sumiu Sumiu Chegou um tempo Que virou assim Um troféu Para jornalistas Se alguém Soubesse Onde estava o Belchior Isso fez ele Ficar mais distante E se recolher Mais ainda Porque ele não Queria falar Ele não queria Falar E o corpo dele Será transladado Para o Ceará Bem Maurílio Qualquer nova informação Por favor Espaço está aberto No nosso departamento De jornalismo Que é O Domingo Show E estamos aqui Ok Obrigado Maurílio Ok Geraldo Seguimos aqui Ok Até já Então Bem Olha Eu estou indo Para um rápido Intervalo comercial Rápido Rápido Vocês vão ver Como está A Jéssica Linda 20 anos depois A esposa E a filha A esposa Da quarta série Para bacharel em direito E a filha Veterinária E a surpresa Que vocês vão ter Daqui a pouco Também aqui no palco É um recadinho agora É um recado E a gente volta já Duas horas da tarde 58 minutos Por favor Não nos abandonem Eu volto Já Estamos de volta Três horas da tarde Com esse auditório animado E olha que eles comem Só um pãozinho com mortadela E um guaranazinho Vocês querem mais pãozinho? Ah, dois? Dois pãozinhos Olha aqui Três A senhora comeu Três pãozinho Vim só dois Agora eu quero três E três refrigerantes O povo vem aqui Para comer a geleia Está vendo só? Olha só Bem gente Seguinte Vamos continuar vendo aqui Agora vocês vão ficar Mais emocionados ainda Vocês vão conhecer O dia a dia Da Jéssica Uma menina Que poderia ter ficado Apenas com a herança Do pai E aquela coisa Eu sou a filha Eterna Ok Mas ela foi buscar O que é dela Isso que eu acho bonito Que muita gente Só herda dinheiro Em vida E depois da morte De alguém Ela não Ela não ficou sentada Em cima do nome do pai E foi fazer aquilo E foi fazer aquilo que ela mais gosta De cuidar Não ficou pensando na vida Ou lambendo feridas Não Vou junto com a minha mãe Minha mãe estudando de um lado E eu vou de outro Minha mãe só corta a série Era uma queijeira Trabalhava numa fábrica de queijo Meu pai era um pedreiro Não sabia cantar Para ele Deu cantar Não tinha aula de violão Tocou violão E se tornou um grande cantor Justamente com o Daniel A quem eu mando um beijo Que está lá em Portugal E ela se tornou uma veterinária Gente E que tremenda E que tremenda profissional Vocês vão ficar impressionantes Eu falei Deixa eu fazer um teste Vocês sabem que eu sou também Eu sou meio que boiadeiro Eu tenho umas fazendinhas Eu sei cuidar dos meus boizinhos Eu sei cuidar dos meus boizinhos Lá de Pirá Minha zoquinha É Estou fazendo É Já tenho umas 340 Cabeças de boi Aí Eu falei Deixa eu ver se a Jéssica Sabe realmente Colocar a mão na massa E ela surpreendeu E vai surpreender mais Veja Vou perguntar uma coisa para vocês Pode Você não vai gostar do que eu vou perguntar Mas você sabe o que eu pergunto Mulher bonita Independente Não conheceu um outro grande amor Não se permitiu Não Não Por que? Porque Geraldo Antes Antes de você falar assim Mulher bonita Independente Eu sou uma mãe E minha filha sofreu muito Eu precisava cuidar dela Eu não tinha tempo para poder Me permitir viver alguma história de amor Ou qualquer coisa nesse sentido Eu tinha que cuidar da minha filha E eu cuidei dela Eu devia isso para o João Paulo Ele sempre pediu para mim Cuida dela E é o que eu mais fiz na minha vida Foi cuidar da minha filha Onde foi aqui? Ah, isso aí foi num programa de televisão Num... que a gente... que ele levou a gente... ele levava a gente, né? Pra tudo Olha só E aí ele estava comendo alguma coisa com ela, como sempre Porque ela comia com ele, né? Comigo não Tinha isso também Até isso? Até isso Essa vontade dele de filmar as coisas De tirar foto É para poder acompanhar o crescimento dela O desenvolvimento dela E no dia que aconteceu o acidente dele Ele... a gente trocou o celular Ele saiu, levou o meu E eu fiquei com o dele Ele ligou justo no horário que ele sabia que eu ia levar ela pra escola E aí ele conversou com ela E eu escutava ela falando dentro do carro João Paulo, eu te amo Fica bem Quando eu peguei o celular Ele estava chorando Eu falei, alguma coisa que está acontecendo com o João Paulo Que o João Paulo não está bem Vocês vão conhecer agora a Jéssica A filha E vocês vão ver que trabalho lindo que ela faz Você me leva lá? Levo, vamos lá Aguenta coração Domingo show Seu contador de histórias Voltando ao passado Que parece estar Mais presente que nunca E aquele novembro daquela quermesse Continua exatamente aqui Principalmente no coração Daquela mulher Ela foi embora E agora Voltou Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Que lugar, hein? Esse lugar é lindo, né? Como eu te prometi A Jéssica Ela trabalha aqui É um Aras aqui Aqui é um Aras Aras do Dr. Paulo Aulner Dr. Paulo, parabéns pela propriedade Que eu vou dizer uma coisa Dr. Paulo O senhor não tem uma propriedade rural, não O senhor tem um canto do paraíso Vou mostrar uma coisa pra vocês agora Francisco Paz, dá uma virada Vem cá Vem cá, Rosê Por favor Olha só Gente, dá uma olhada Devagar comigo, Francisco Paz Por favor Quero que vocês olhem Olha isso aqui Que paraíso Que coisa maravilhosa É um sonho É um sonho E é nesse pedaço de sonho Que a tua filha trabalha Trabalha Realiza o sonho dela Agora A pergunta Que todo mundo está falando Que o Brasil está fazendo Mas mãe Por que você não obrigou A sua filha A cantar igual ao pai Se tornar cantora Não tinha que ser veterinária Tinha que cantar Sabe aquela obrigação Aquela herança De seu pai cantar Se a mãe cantar Se a mãe cantar Se a mãe cantar E a partir daí Minha casa deixou de ser silenciosa A partir daquele dia Eu respirei A partir daquele dia Eu voltei a viver Eu ensinei pra Jéssica Que a vida de artista Não é uma vida fácil E o pai dela sofreu muito Sofreu Sofreu preconceito Sofreu Na situação dele Na situação dele Por exemplo Ele era uma pessoa Muito apegada com família Então Essas viagens dele A quantidade de shows Que ele fazia Então ele tinha Muita saudade de casa Sei bem o que é isso Sabia? Eu acredito que você sabe Você sabe disso Nossa Quando eu fico longe Do meu filho Porque televisão Bem Você tocou no assunto Era 25 Você viu teu marido Três vezes por um Eu tinha Pra mim estar com ele Eu tinha que viajar com ele Se não Não A gente não tinha ele Você sabe que eu sou cavaleiro Você não vira Que eu chamo o cavalo Cavalo, vem? Sério? O que? O que? O que você não lê agora? Falhou É Melhor continuar contando a história Vamos Na televisão Aquilo é o Cristiano? É Ele vai te levar Até onde Te conduzir Até onde a Jéssica está E aí Cristiano O que você faz aqui? Eu trabalho Com os cavalo E o cocheiro? Com os cocheiros Ah é Então quer dizer que a Jéssica Cuida bem dos animais aqui? O ideal é que é a veterinária Aqui Olha isso Quantos bichos ela cuida aqui? Tem Quarenta e seis cavalos Aqui E três garanhão Tá com 25 anos ela hoje, né? 25 Segura Então quer dizer que a senhora É apaixonada por animais Sim, bastante Por que? Fique aí por favor Por que você não foi criada de cachorrinho? Na verdade é assim, sabe? Eu sempre tive, desde criança Uma certa paixão por cavalos, né? E sempre gostei muito assim Da parte de fazendas Essas coisas assim Deixa eu ver se você cresceu mesmo Deixa eu comparar aqui Você mudou, hein? Mudei bastante Estou uma mulher Linda É claro que hoje com a internet Continuamos te amando E que aquele cuidado Que você tinha Com aquela princesa Com aquele cuidado Todo especial Você passou pro coração dela Porque Hoje ela é uma salvadora Também de vidas E eu tenho certeza E eu tenho certeza Que onde você estiver E nós sabemos Onde você está João Paulo Seu orgulho Está ali Como vai? Tudo bem? Eu só não vou chegar perto Porque eu tenho Não é que nem medo É assim Eu já fui picado Por cavalo, entendeu? Ah, tá, entendi Tudo bem? Vamos dar um passeio por lá Pra você mostrar os bebês Pra mim, Zona? Pra mim Você está com 25 anos 25 anos Tempo passou Você casou? Não Não, não estou perguntando Por quê? Não, não casei não Está namorando? Nem namorando Hã? Não Gente E aí Se parece muito com o pai? Porque dizem que filha Se parece tanto Com o pai Teu pai Teu pai Teu pai tinha um Uma adoração Pra você, né? Ah, ele tinha Você acorda que hora Todo dia? Todo dia Na verdade Acordo Seis horas Aí começo a ver Aqui as sete horas O que você faz Na fazenda Na fazenda de vocês Na fazenda Geralmente a gente Faça parte também De disseminação E reprodução Né? É artificial Na parte de bovina Aí também eu tenho Meus animais pet Também Meus cavalos Também Quem diria, não? Vamos lá fora conversar? Vamos Vem comigo Bem O campo Se tornou sua vida Sim Daí é uma coisa Que eu sempre sonhei Né? Cheiro de P*** de vaca Sim De cavalo Xixi de animal Não sei se você acha Parecido com o teu pai Bastante E a vida não parou Né Jéssica? Não A vida não parou A vida continuou Graças a Deus Né? Mas é uma coisa assim Mesmo ele ter continuado É uma coisa que está sempre Ele está presente Né? Todo dia Todo dia Toda vez que eu vou Fazer meu serviço É uma coisa assim Ó João Paulo Por favor Sejam suas mãos Que estejam mexendo Nesses animais Porque você tem Mais experiência Do que eu Tanto é que ele tinha Um O cavalo dele Né? Que é o PC Né? Que é um dos cavalos Maiores que Que a gente tinha lá Né? Aí ele montava nele Direto Né? Então é uma coisa assim Que é impressionante De ver Ele te deu um cavalo Quando você era pequena? Sim Ele deu na verdade Uma égua Né? Pra mim Aí a gente deu o nome Dela de Tuit É Teu pai fora 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 animal Gostava de um trator Era doido pra um trator Até eu também Sou apaixonada Você tá de brincadeira É verdade Não pode ver o trator Sobe? Não Já subiu Ele já começa a dirigir Por que ao invés De um microfone Injeção pra cavalo Apolas Remédios Ai na verdade É porque assim É Eu sempre gostei muito Desde pequena Assim sabe Muito de animal Então é uma coisa assim Sabe Até bonito De você ver Tipo assim Se se tornar doutora E tentar salvar uma vida Sim Né? Então é uma coisa assim Que é uma paixão Desde criança Né? E a cobrança natural Durante esses anos Aconteceu das pessoas Mas olha Você tem que cantar Acontece bastante Até hoje Até hoje acontece Então tu é que tem Pessoas que falam assim Jéssica Mas você tem um dom Tão gostoso Sabe De cantar Sabe por que? Você tem uma voz bonita Ai obrigada Bastante gente Vive perguntando assim Nossa Jéssica Mas você Por que você não seguiu A carreira de cantora Às vezes deve ser O sonho do seu pai Só que é uma coisa assim Que eu pensei primeiramente Em conseguir o meu sonho Então primeiramente assim Ó Ai gente Será que agora É o momento De eu seguir A carreira de cantora Ai eu falei assim Não agora Ai depois Quando surgiu a oportunidade De eu passar na faculdade Ai eu Passei Então agora Eu acho que é o momento De veterinária E tua mãe passou Um ano Dois anos Terríveis né? Então Geralmente ela passou assim Tem época de depressão Né? Muito Muito forte né? Aí é uma coisa assim Que eu fiquei até Meio assim Solitária né? Tipo Então eu queria chegar Perto dela Essas coisas Depois quando ela olhava pra mim Ela chorava Né? Aí é uma coisa assim Que foi meio triste Quando ela Às vezes ela olha pra mim Ela fala assim Jéssica Quando olha pra você Ela é pro seu pai Aí eu falei assim Nossa Isso daí é bonito Também Vou dizer uma coisa Vocês duas Continuam sendo orgulho De um grande homem E de um grande pai Imagina a felicidade Hoje Do teu pai Em ver que a tua mãe Em ver que a tua mãe Continua lutando Por ela Por você Que conseguiu Viu a formação O bacharel dela O bacharel dela O que você sentiu? Ai Na verdade É uma coisa assim Foi uma felicidade Muito grande Na hora Quando eu vi Assim Saber que ela Faço na faculdade Que ela queria Realizar o sonho dela Por causa dela Que eu estou aqui Eu consegui Fazer minha faculdade E agora Eu já sou doutora Quando me falaram Que vocês Que vocês Eram queridas Eu nunca duvidei Mas Como contador de histórias Quando eu estou perto De vocês É o que eu sinto Então Estando do lado De vocês Eu sinto isso A verdade Mais plena O amor Mais pleno De que a morte A morte É só um detalhe Que na verdade Ela não existe Não Pra nós Aqui não existe A vida continua Do lado de lá E do lado de cá E que o teu pai Está aí Dentro de você Ele está Sempre Você não consegue ver Mas você consegue sentir E só sente Quem sente o que? Ah Eu só sente Amor Eu só sente amor Né? Já escureceu É Eu queria muito Ir amanhã Na propriedade de vocês Pra ver você cuidando Do bicho Dos bichos Lá Que vocês tem lá Não Será um bom Levar você Muito bem E a tua mãe também Está me devendo Mostrar duas cadeiras Vem cá Você não está achando Que eu esqueci das cadeiras Olha que mãe Filha Olha Parece duas irmãs Ouvindo tudo isso aí Que a sua filha Acabou de falar É bom né Alimenta a gente Alimenta Nossa É sinal que eu fiz Tudo certo Graças a Deus E continua Na verdade E aquela filmadora Que teu pai gostava Aquela filmadora Que ele tanta coisa filmou Gente Eu não vi nada Que bom Nada Nada Mas a gente já viu tudo A partir de agora Nesse exato momento O Brasil vai ver as imagens Guardadas Por mais de 20 anos É uma coisa que a gente pode fazer É agradecimento A essa humildade E em gratidão A todos vocês É um show Ao vivo Para vocês curtir aqui perto Que estou apaixonado Esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só tem 100 Você é um dovisante Ô Jopá A festa aqui é muito fofo em quem? Tá bom A festa aqui é muito fofo em quem? Te machuquei Te feri E não me entendi Um berê Combo A solidão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você nos toca perto Pra poder Me ajudar O Brasil vai ver as imagens Guardadas Por mais de 20 anos Que esta filmadora Que era dele E também esposa E filha Transformaram Essa terra de sonhos Que o João Paulo Tanto quis Esse local aqui Na verdade Era o sonho Do João Paulo Veja aqui Músicas Embaixo assinatura de quem? Tem uma página aqui De uma música Na voz de Jéssica O maior amor do mundo A letra do pai Cantada Na voz da filha 20 anos depois Atenção Brasil Domingo que vem Neste palco Vai estar comigo aqui Ao vivo A Rose E também a Jéssica A filha Está passando por um Por um treinamento Porque é domingo que vem Ao vivo Abre pra mim o palco Jéssica vai estar ao vivo Cantando A música Que em vida O João Paulo fez Em homenagem Ao amor da Rose As duas Vão estar comigo Ao vivo E mais Eu fui na fazenda Que o João Paulo deixou No sítio Que o João Paulo deixou E você vai ver As outras imagens Exclusivas 20 anos Da filmadora Que o próprio João Paulo Tinha Caseira Não era o cantor Filmando Era o pai Tudo isso No domingo que vem